Domingo, curtindo uma caixoeira em Rio de Janeiro. Reparem no visual, na mata. Agora o melhor de tudo é essa queda d'água. Muita água. Muita força. Caraca, uma coisa ali. Caraca, apareceu o cara ali no meio da água. Mozinho, você viu o cara no meio da água? Caraca. Ali, ali mozinho. Aí, aqui. Tchau. Tchau. Obrigado.